Não faço hit, pra estourar nas trends do tweet É quarto escuro e vela acesa, é uma gritô Flavio desiste, mais uma vez a estaca zero Minhas escolhas desmancharam meu próprio castelo Cê dá-lhe acesa, o que é dele sem se questionar Faz o teu corre dia a dia, tem conta pra pagar Foi numa dessas, sequelando a minha mente sã Furei com as contas e afazeres que perdi minha fã Que era o meio que eu tinha de fazer dinheiro Me emocionei mais uma vez, igual o tempo inteiro Mas deixa quieto que eu não vou me entristecer Vou fazer rima no algaritmo e eu vou pagar pra ver Se acontecer o que eu tô imaginando Vou tá grandão com meus irmãos em um final de ano Portando kit com nossas mesas bem fartas Sem se humilhar pra genocida, herdeiro de canalha Vai ser lindão, igual o som do Racionais Rima certeira igual a luta dos nossos pais Vai, dona Solange, você é minha inspiração Que acordou cedo pra ripar, vendeu drogas, mó disposição Sou muito grato por sua existência Me deu a luz pra encontrar o caminho da obediência Que vem servindo pra aniquilar as minhas frustrações É fé em Deus e nas crianças na cova dos leões Eu tô escrevendo algum som quase todo dia Dias atrás tava no quarto espiado de farinha A consciência fala comigo Para com isso, você não precisa disso Tem futebol toda semana pra trocar com os seus amigos Falando nisso Valeu minha rapaziada Graças ao elo construído Não me encontro dentro de uma vala Sendo enterrado com um monte de arrependimento Obrigado Deus e o universo pelo livramento Que nos mantém muito ligados pra correr atrás Vou fazer rap e eu consigo aqui é muito sagaz Só gratidão por todas as dificuldades De São José cachorro louco, tá ligado? Trajadão de Nike Olhar nos olhos causa lucidez, moro Eu alimentei meu ego pra tentar me destruir Que mesmo assim, mano Me encontro novamente na estaca zero, moro História sofrida Devendo na porra dos boteques pra merda da minha alma Por um momento perdi a noção do tempo e espaço, moro Só sei que tô fudido e com a confiança lado a lado Consultei meu relicário Que se mantinha guardado em uma escrita no meu guarda-roupa velho sem portas E eu tô aqui apenas vivendo e existindo É simples Quando estou passando por momentos bons O meu lado mau começa a agir de forma persuasiva E fode com tudo, moro Agora estou aqui Novamente Triste e vulnerável, mano A sensação que tenho é que Parece que não fomos feitos pra sermos felizes Sei lá Que a nossa cena é sofrer mesmo Independente do estado de espírito que nos encontramos E que essa corrida, mano Entre o bem e o mal Vai muito além do que imaginamos E o mais louco Que o real motivo de eu estar assim Foi apenas minhas escolhas, tá ligado? Vida louca, irmão Vida louca, irmão Vida louca, amém? Tchau, tchau.